Música No dia 8 de março de 2017, foi publicada a minha nomeação como Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, no Brasil. Para mim foi o momento em que começou muita coisa a mudar na minha vida. Estava numa comunidade religiosa, redentorista, e fazer todo esse processo de mudança de lugar, de endereço, também de realidade, sair da vida religiosa para a vida diocesana. Foi uma grande mudança, por isso eu posso partilhar contigo, com você, que a primeira emoção foi de mudanças, de transformações. Até hoje ainda estou em processo de adaptação à nova vida de Bispo, porque é um outro mundo. A gente começa a aprender muitas coisas que até então a gente não tinha consciência no cotidiano da vida cristã, da vida religiosa. É um outro mundo que desabrochou a minha frente, um outro horizonte, e por isso o grande sentimento é de transformação, de mudança, de aprendizado. Ao mesmo tempo, uma alegria de ter sido convidado pelo Papa Francisco, nomeado por ele como ser bispo, também a certeza de que é um grande desafio, é uma grande tarefa, uma grande responsabilidade. Mas estou caminhando feliz, buscando aprender e a me situar nesse novo lugar, nesse novo ministério, que é o Episcopado. Eu venho de uma família simples, do interior do estado do Espírito Santo, uma pequena comunidade que se chama Araraí, no município de Alegre, no Espírito Santo, Brasil. E uma família católica, somos nove irmãos, meu pai e minha mãe vivem, estão vivos e trabalham e moram ainda nesse lugarejo. São pessoas católicas, de uma fé muito profunda. Então eu tenho uma herança de uma família bastante religiosa e fraterna. Aos 15 anos, depois de passar toda a minha infância, estudando aí com a minha família nesse pequeno lugarejo, trabalhando também desde criança, eu ajudei meus pais na roça, na lavoura, terminado o ensino fundamental. Então eu entrei em contato com os missionários redentoristas e aos 14 anos, 15 anos, eu comecei então o grande caminho com a congregação redentorista na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Pois bem, foi uma primeira, posso assim dizer, grande mudança na minha vida, porque aquela família pequena do interior, uma comunidade bastante acolhedora, cidade bem pequenininha, convivendo ali com os irmãos, tios, avós, primos, uma vida bastante interessante, familiar, lazer, igreja. Então a gente tem aí um berço gostoso, bonito de se viver. E fazer essa primeira passagem na minha vida, aos 14 anos, para uma cidade maior, frequentar um colégio com outro perfil, pessoas diferentes, foi um grande passo que eu dei uma grande mudança na minha vida. E ali eu comecei então com os missionários redentoristas, muito acolhedores, me deram toda a formação necessária para o desenvolvimento de uma pessoa humana na minha adolescência, o aprofundamento espiritual necessário para crescer na minha vocação. Então eu percorri durante 12 anos a formação redentorista, passando pelo noviciado, estudo de teologia e filosofia, e me tornei padre redentorista em 1996. Eu fui ordenado por um bispo redentorista, Dom Lélio Islara, já falecido. E durante aproximadamente 20 anos, eu trabalhei como formador na congregação, como fui provincial durante nove anos da província redentorista do Rio de Janeiro. E depois de nove anos como provincial, fui enviado para Belo Horizonte para trabalhar com os estudantes de teologia. Nesses dois últimos anos, eu estava então na comunidade Dom Muniz, em Belo Horizonte, trabalhando com um grupo de aproximadamente 20 jovens redentoristas que fazem o curso de teologia. Aí veio a outra grande mudança, porque eu posso dizer que a congregação redentorista é a minha família. Eu tenho a família, eu berço, pai, mãe, irmãos, depois a grande família que é a congregação redentorista. Eu pude conhecer tantos confrades em tantos lugares, viajar pelo mundo, participar na província, participei de capítulo geral como provincial. Então eu conheço bastante a congregação, tem muitos amigos e amigas nesta comunidade religiosa. Então, a partir desse ano, eu fui convocado a fazer uma outra grande mudança a partir de minha nomeação como bispo. Deixei a congregação e comecei então a trabalhar como bispo. Foi ordenado no dia 27 de maio de 2017, na Igreja de São José Redentorista, em Belo Horizonte. E aí comecei o meu caminho na Arquidiocese de Belo Horizonte como bispo auxiliar. Trago o coração muito agradecido por tudo aquilo que eu herdei de formação humana e espiritual da congregação de Santo Afonso e da sua espiritualidade. E agora um novo passo, um novo trabalho. A Arquidiocese de Belo Horizonte hoje tem, o arcebispo Dom Valmor tem cinco bispos auxiliares. Nós nos dividimos em regiões pastorais e coube a mim ser o bispo auxiliar do setor missionário. Isso é uma grande alegria porque eu sou de uma congregação missionária. Em que consiste esse trabalho? Nós estamos começando um trabalho junto, principalmente junto às realidades mais periféricas da Arquidiocese. Porque foi uma decisão do plano pastoral arquidiocesano de Belo Horizonte que a gente deve dar mais atenção às vilas e favelas e aos municípios mais afastados da Arquidiocese, aqueles que são mais de realidades rurais. Portanto, eu começo a liderar, a fazer um trabalho com uma comunidade muito interessada, com padres, leigos, diáconos, um trabalho de aproximação da nossa igreja às realidades de periferia da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós temos hoje 500 mil pessoas que vivem em aglomerados, em vilas, em favelas. Somando 170 comunidades, aproximadamente, que precisam da nossa presença eclesial mais forte, mais organizada. Então, é um mundo que se desbrava à minha frente. A principal atitude minha nesse início tem sido a da escuta e da aproximação das comunidades, buscando as lideranças já existentes ali, as comunidades que já se organizam, os leigos que também são muito interessados nesse trabalho. Nós vamos começando a organizar um trabalho junto às periferias da grande Arquidiocese de Belo Horizonte. A Arquidiocese hoje tem 5 milhões de habitantes. E aí, dentro, nós vamos fazendo esse caminho junto às comunidades mais periféricas. Eu creio que o Papa Francisco tem nos convocado a essa atitude missionária. Estou vindo do curso de formação para os novos bispos do mundo. Éramos 114 bispos reunidos. E no último dia tivemos a alegria de nos encontrarmos com o Papa Francisco. que nós podemos sentir uma grande sintonia, um grande desejo de abraçar as inspirações que o Santo Padre tem nos provocados, sobretudo, ser uma igreja de acolhida, presença, junto às realidades mais feridas da nossa sociedade. Ele nos insiste tanto em ser uma igreja de estar junto, de andar com o nosso povo, de acolher o povo de Deus, abraçar os pobres. Então, o desejo da nossa Arquidiocese hoje de Belo Horizonte, creio que tendo um bispo referencial do setor missionário junto às realidades mais periféricas, é de responder também a esse apelo do Papa Francisco, de ser uma igreja em saída, de estar junto a essas realidades mais sofridas. E, escutando nesses últimos dias tantas coisas sobre as recomendações para um bispo novo na igreja, me fica muito essa convicção. Nós somos pastores que devem guardar no coração cheio de carinho, de ternura, de misericórdia para com a nossa gente, principalmente para com os mais pobres, que é também um legado afonciano. Eu trago isso como um jeito de ser redentorista. Estar com o povo, construir um caminho eclesial com as pessoas, levar muito em consideração a presença do leigo dentro da nossa igreja, da nossa comunidade. No Brasil, nós temos uma realidade muito interessante, eu creio que em toda a América Latina, a presença das mulheres, a presença feminina em nossa evangelização. São catequistas, animadores de comunidade. E os leigos, em muitas realidades nossas, são eles que fazem e constroem a igreja. Então, nós estamos sintonizados no espírito do Papa Francisco, da igreja, e também no espírito de Santo Afonso. Para terminar a minha partilha com você, eu posso dizer que ser bispo hoje, no contexto para o qual fui chamado, é uma extensão da nossa missão redentorista. Tudo aquilo que eu aprendi como desejo de ir às pessoas, tudo aquilo que eu pude viver como redentorista, hoje está sendo possível em uma outra dimensão, talvez uma dimensão até, para mim, até mais radical, porque é uma mudança para o bem da igreja, para o serviço da igreja. Eu escolhi, como lema do meu descopado, a caridade jamais acabará, até colhendo a inspiração de Santo Afonso, na prática de amar a Jesus Cristo, e quando ele fala do amor de Deus para conosco, e da resposta amorosa que devemos dar a esse amor, é isso. Meditando 1 Coríntios 13, isso me inspirou o lema episcopal, tem inspirado a minha vida, o meu novo ministério. viver com as nossas fragilidades, mas dando testemunho do amor de Deus, principalmente àquelas pessoas, àquelas comunidades que sentem mais enfraquecidas nessa experiência. E peço a você que reze por mim, pelo nosso trabalho, e tendo alguma contribuição também a nos oferecer, sobre a evangelização das grandes cidades, das vilas e favelas, pode entrar em contato conosco, através da Congregação Redentorista, e somar forças conosco nesse grande projeto de evangelização. Tudo levando em consideração que, junto de Jesus, a redenção é copiosa. E que Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, nos ajude sempre a darmos o nosso sim no cotidiano da nossa vida, a serviço do Evangelho, a serviço do Reino de Deus.